E um detalhe que eu quero, que esqueci de indicar a vocês, eu estava tão, eu estava tão com essa emoção de lembrar daquela festa que o Balir fez naquela caça aquela vez, esqueci de indicar que uma caça na área de Barulho e Kids, o valor que se paga de aluguel, e atenção, não é brincadeira, e o valor que se paga por mês, sempre janeiro é o mês mais alto, 30 a 40 mil dólares aluguel de uma caça em ponta de mercenário de Barulho e Hills, perto da caça de Alejandro Grandene, Alginvato Scarpa, e agora estamos um pouco mais perto, mas estamos fazendo um passeio completo, e eu quero levar-os, antes de levar-os para o almoço, quero levar-os até o ponto onde vão se dividir as águas do Rio de la Plata e as águas do mar.